Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje vou trazer pra vocês os melhores do ano de 2022 referentes a paletas de sombras, tá gente? Assim, só algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, então bora lá conferir. Eu uso muito duas marcas aqui que vocês já sabem, né? Que eu revendo também de produtos, né? Mas tem algumas coisinhas diferentes aqui que eu quero trazer pra vocês, mas assim, a maioria vocês já conhecem. Assim, são coisas que eu gosto muito, que eu uso muito e eu quero compartilhar com vocês que vale super a pena se vocês quiserem adquirir algum desses produtos, tá? É um resumão das paletas que eu mais usei do ano passado. Tem muita coisa que não tá aqui, tá? Que é de tal marca, só que é uma qualidade boa, né? E eu vou colocar aqui pra vocês. Então assim, não está por ordem, tá? Eu vou pegando aqui e vou mostrando pra vocês, tá? Como eu falei, é o que eu mais usei. Vamos começar por Abelha Rainha, gente. Abelha Rainha, eu tenho parceria com a Vitória Distribuidora, tá? Que é minha parceira já de alguns anos. E não tem como deixar de fora as maquiagens da Abelha Rainha, né gente? Principalmente as paletinhas, tá? Eles têm essa versão aqui e tem os quartetos, tá? Não tem aqui agora disponível, mas tem até um novo que saiu agora com uns tons mais arrochados. Tem resenha aqui no canal também dessa paleta, dessas novidades da Abelha Rainha. Eu coloco o linkado aqui pra vocês, tá? Então, as mini paletas são perfeitas, tá? Essa daqui é uma que eu mais amo, que é a All Nude, tá? Ela vem com espelhinho, tá gente? E aqui, ó, vem... é um cesteto. Tem seis cores. Ó, essa daqui é uma das últimas de cestetos que eles lançaram. Uma versão bem, assim, basicona pra bem dia a dia, né? São... a pigmentação é muito boa. Você consegue esfumar uma sombra na outra. É... é fácil de esfumar, sabe? Ele é bem fininho. É... não fica caindo muito produto aqui nessa parte de baixo. Então, assim, ó... muito boas. Eu tenho a outra versão aqui, que é o Clássicos de Inverno. Que também, assim, ó... maravilhoso. É tipo, ó, espelhinho. Todos eles têm o mesmo formato, tá? O cesteto com as cores. Esse é o Clássicos de Inverno. Também tem vídeo usando essa paleta, tá, gente? E o dia de sol. Se eu não me engano, também tem, tá, gente? Ó, essa é mais coloridona. Agora é mais pra carnaval, fevereiro, né? Uma coisa mais... Mas também dá pra usar. Se você gosta de cores dia a dia, também não tem como fugir disso, né? Então, as paletas da Abelha Rainha, tanto os cestetos, quanto os quartetos, são maravilhosos. Super indico aqui, tá? São maquiagens de qualidade, com preço muito bom, tá, gente? Tem um preço muito bacana essas paletas. E eu sempre indico aqui pra vocês, tá? Outra linha que eu também revendo, tá? Só que ela ainda não me notou. Vai que o Diavão me nota, né, gente? Porque eu sempre falo aqui o Diavão pra vocês, vocês gostam de ouvir as resenhas, né? Tanto do Avon quanto da Abelha, né? Mas vai que o Diavão me nota, né? Gente, eu tenho quase todas as paletas. Tem alguma coisa que tá lá no salão? Sim, eu uso profissionalmente. Muita maquiagem do Avon. As clientes amam o Avon, compram o Avon, revendem o Avon. Então, assim... A Avon tá na casa da maioria das pessoas, né? E, assim, essas paletas que eles lançaram, tanto essas últimas aqui, ó, da coleção... Paletas de sombras para olhos, que é dessa versão aqui de Natal que eles fizeram, né? Edição limitada, mas acho que ainda tem, tá? Se você for lá, tem na minha lojinha também, você pode conferir ela lá. Com certeza deve ter ainda. Muito bom essas aqui. Eu usei pouco, na verdade, tá? Mas a qualidade delas é muito boa. São sombras macias, esfumam... É que nem abelha-reinha, esfuma uma sombra na outra, não abre o buraco, é fácil de esfumar. Cai um pouco de produto, elas esfarelam, tá? Como a maioria das sombras da Avon, elas esfarelam, mas não é aquele esfarelar que fica aquele acúmulo de produto, tá? Tem que saber dar uma esfumada certinho que tá tudo certo, tá? Mas são muito boas. Eu tenho essa daqui, é o Nudes também, que é bem basicona. Essa ainda tem no catálogo. Vocês podem estar adquirindo que ela é bem básica. Não tem espelho, as paletinhas da Avon, né? Mas, assim, as sombras são muito boas, de uma qualidade muito boa. Ah, o preço também é aquela coisa, né, gente? A Avon, vocês sabem, aqui, ó, Into the Sunset. Acho que essa não tem mais, mas é uma paleta muito boa, tá? Tem cores, assim, muito diferenciadas, né? E, além dessas paletas menores, a Avon também lançou, de coleção de final de ano, edição limitada. Eu adquiri ainda antes da versão de ser final de ano, quando ela era vendida só no site, tá? Que é a Avon Big Pro, que é essa daqui bem completona, né? Que ela tem, ó, iluminadores, blushes e as sombras, tá? 48 sombras, 3 blushes, 3 pós-faciais iluminadores e 2 tons de pó bronzeadores, tá? Muito boa essa paleta aqui, também uso profissionalmente. Ela tem cores bem diversificadas também, é muito boa, muito prática de esfumar. Também tem resenha aqui no canal dessa paleta. Ela é muito boa, ó, tem aqui, ó, sombra que já tá até acabando, gente. Porque, assim, ó, é boa a bichinha, é muito boa e indico aqui pra vocês, tá? Paletas de sombras da Avon, pode comprar, que vocês vão amar, tá? Qualidade muito boa. Outro produto que me surpreendeu em 2022, no quesito sombras, eu já sabia que era bom, né? A gente sabe que a marca, gente, se é boa. Mas, assim, essa paleta, gente, também é outra paleta que tá fazendo tudo no coração. É a Make B Diamond, que vem, ó, nessa versão aqui. Também tem resenha no canal, né? Toda texturizada, né? E, ó, dá pra ver que eu usei porque a bichinha, ó, tá esgaçadinha, coitada. Gente, quando eu uso, eu uso, tá? Ó, ela tá até sujinha, tinha que limpar ela, né? A pessoa veio me mostrar a paleta toda... A única coisa que eu não curti muito, gente, eu sei que é por questão de proteção das sombras, mas esse plástico eu tenho umas horas que acabam incomodando, tá? Mas na questão de separar as sombras, isso é muito bom, então tá valendo a pena, né, gente? Mas, assim, pensa numa paleta muito boa. Nem sei se isso vai conseguir caber ali na imagem pra vocês. Mas tem resenha aqui no canal, tá? Eu coloco o linkado aqui pra vocês. É muito bom. Nossa, a maquiagem da Make B é incrível, né? Não é uma paleta barata. Ó, só de encostar, gente. E a pigmentação fica. Pensa numa pigmentação assim, ó. Tu encostou o pincel, ela já pigmentou, hein? Incrível, tá? É muito boa. Dobrei errado aqui, agora sim. E vale super a pena, tá? Não é barato, mas pra quem trabalha profissionalmente, ou quer ter mesmo uma paleta dessa bem diferenciada, com cores diferenciadas, indico super essa paleta, vale muito a pena, tá? E se você é que nem eu, que gosta de uma coisa colorida, não que a Big Pro não tenha sombras coloridas, né? Mas se você quer uma coisa bem coloridona, e ainda mais barata que essas que eu apresentei pra vocês, temos a opção do quê? My Life, tá? Que é uma pigmentação, minha gente. Essa daqui é a paleta de sombras My Life. Tem nome? Tropical Paleta de Sombras. Desculpa, gente. Tropical Paleta de Sombras My Life, tá? Essa aqui eu já tenho um tempinho, mas se vocês analisarem, olha o estado que ela se encontra, tá? Sim, gente. Ela tá... Pode crer que ela... Eu uso, tá? Se eu digo que eu uso, eu uso. Ela tá toda raspada. Eu uso pra fazer misturinha, uso pra fazer delineado, delineado colorido, uso pra misturar na base, pra fazer uma pele de cor. Gente, a pigmentação dessa paleta aqui é sensacional, tá? Muitos comparam ela com aquela da Playboy. Eu nunca utilizei a da Playboy. Também tem alguma coisa de tropical, tá, gente? Mas ela também é bem coloridona nesse estilo aqui. Mas, assim, a única coisa que falta nessa paleta, eu acho que pra ela ficar completa, é o marrom. Porque ela não tem marrom, gente. Não tem marrom. Ela tem uns tons de roxo, mais escuro, mas não tem um marronzinho, pra contar a história. Se ela tivesse um marrom, gente, ela tava perfeita. Mas as cores, a pigmentação, as que tem cintilância, gente. Olha isso aqui. Ó. Ela é maravilhosa. Olha isso aqui. Encostou pigmentando. Ela é tipo a Make B, gente. Sério. Em questão de pigmentação, assim, não que as outras, como eu falei, não são pigmentadas, só que por ser uma paleta de cor, gente, a pigmentação da cor, aqui, ó, o amarelo. Vou mostrar pra vocês que o amarelo, normalmente, é uma cor difícil de pigmentar, né? Olha esse amarelo, gente. Olha isso aqui. Normalmente, é difícil você achar uma paleta de cor, barata, né, que tenha essa pigmentação. E ela tá aqui, ó, no cru, gente. Não passei fixador, nada. Esfarela também, né? Vocês estão vendo. Mas, assim, gente, é muito boa. Se você quer uma paleta colorida, uma paleta diferenciada, como eu falei, só faltou um marrom pra ficar perfeita, tá? Mas, ela, por si só, ela já é muito perfeita. Vale super a pena você que gosta de cores ou precisa de uma paleta com cores, assim, com uma coisa mais diversificada, tanto tons mates quanto cintilantes. Essa paleta aqui, super indico, tá? Ela é muito boa, tá? Então, tá aqui minhas indicações, tá, gente? My Life, Boticário, Avon e Abelha Rainha são as que eu mais utilizei em 2022, que eu super indico aqui pra vocês, tá? Quero saber de vocês se vocês estavam esperando outra paleta que eu indicasse aqui pra vocês, né? Aqui eu fiz um resumão de Avon. Como eu falei pra vocês, eu tenho praticamente, acho que quase todos os lançamentos do paleta da Avon eu tenho. Tem as da Colotrain? Mas, né, aquela pigmentação que vocês já conhecem, né? Não curto muito. Prefiro essas aqui que são melhores, tá? Então, entre essas aqui são as que eu mais usei e que eu mais gosto e super indico aqui pra vocês. Quero saber qual marca que vocês mais gostam, as paletas que vocês... Se vocês usam muito paleta de sombra, coloque aqui nos comentários, tá? Qual que vocês mais gostam que mais utilizaram no ano passado, tá certo, gente? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Já não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!